Saudades Saudades do tempo de alvar e não faltam mais Lembranças de alguém que se for infinito pra nunca mais Passado lembrança amada, pra quem um dia foi feliz Saudade que nunca se apaga, viva, ciga, triste Tenho a recordação dos momentos da nossa alegria Hoje é sofrimento e cruel, nostalgia O amor que eu tinha que falta me faz Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Seja uma lágrima fria, imploro adeus pra que vivas em paz Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Seja uma lágrima fria, imploro adeus pra que vivas em paz Saudades Saudades do tempo de alvar e não faltam mais Lembranças de alguém que se for infinito pra nunca mais Passado lembrança amada, pra quem um dia foi feliz Saudades que nunca se apaga, viva, ciga, triste Saudades Saudades do tempo de alvar e não faltam mais Lembranças de alguém que se for infinito pra nunca mais Passado lembrança amada, pra quem um dia foi feliz Saudades do tempo de alvar e não faltam mais Tenho a recordação de momentos da nossa alegria Hoje é sofrimento e cruel, nostalgia O amor que eu tinha que falta me faz Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Seja uma lágrima fria, imploro adeus pra que vivas em paz Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Seja uma lágrima fria, imploro adeus pra que vivas em paz Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Nas horas da minha agonia, nas noites que eu sonho com os beijos Obrigado.